O que aconteceu? Polícia, o que faz essa carta anônima? Você precisa tomar uma providência. Chamar a polícia. Ouvido, chamar a polícia pra quê? Olha, lê a carta. Você está me ameaçando. Ela quem? A carta! Mas quem mandou? Gente, parece surdo. O escultor é anônima. Como é que eu vou saber quem mandou? Pode já me chamar a polícia. Ai, meu Deus. Olha aqui. Ela está falando que vai me dar.